Uma boa noite a todos. Estamos então no último sermão dos quatro e eu confesso que pra mim foi uma grande bênção. O último. E eu falo uma bênção, queridos, porque quando preparamos o material pra passar, nós somos beneficiados. Mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. E o pregador, quando se prepara, quando ora, quando estuda o material, ele é ricamente abençoado. E existem muitas coisas que eu passei aqui pra vocês, porque eu preparo o esqueleto, que são coisas que o Espírito Santo traz à minha mente e ao meu coração. Eu não planejo durante um sermão cem por cento do que eu falarei. Eu faço isso. Porque é o Espírito quem conhece as necessidades de cada um. Eu fico aberto em oração pra que o Espírito fale através deste instrumento, deste vaso, ao coração de vocês. Mas quando o Espírito fala, ele fala comigo também. Então, enquanto vocês estão sendo ministrados, eu aqui na frente estou sendo também. E eu confesso que, diante de Deus, em nome de Jesus, eu estou saindo daqui este final de semana mais disposto a me entregar, a me renunciar, a morrer para o eu. Porque este é o caminho, queridos. Este é o chamado. Este é o chamado. Pra que o eu morra e a nossa vontade esteja completamente submersa na vontade do nosso Senhor. Que tudo isto que vivemos, que presenciamos, que ouvimos, não fiquem apenas em palavras, mas se materializem em ações, em decisões, em entregas, em atitudes românticas no casamento. Eu comentei com alguns queridos que Ellen White diz que se deixássemos de lado todo egoísmo e orgulho em cinco minutos, todos os problemas seriam resolvidos. Ela diz isso. Ah, mas este problema é tão grandioso. É porque o egoísmo e o orgulho ainda estão grandes. Porque se ele for deixado de lado, forem deixados de lado, a gente resolve qualquer problema da vida. Qualquer problema de relacionamento, eu estou falando. Então, queridos, que isso se materialize na vida dos pais em mais mansidão em educar, em mais entrega, em mais renúncia, mais amor no lar, mais Cristo sendo ali invocado e convidado, porque Cristo é um gentleman. Ele não chega chutando, ele chega batendo. Ele quer se relacionar conosco, ceiar conosco. Que tudo isso se materialize em ações que são fruto do Espírito Santo. E assim, nesse ciclo da beneficência social, como diz a Neuad, o mundo verá que Deus enviou o Seu Filho e que nós somos os Seus discípulos. Vamos, por fim, meditar num capítulo que também é maravilhoso das Sagradas Escrituras, que é João, capítulo 3. É o diálogo de Cristo com Nicodemus. Queridos, é interessante que os maiores discursos de Cristo, as maiores pregações de Jesus, os maiores sermões da Bíblia, a audiência tinha só uma pessoa. Já pararam para pensar nisso? E normalmente Cristo, ele não se apresentava como Messias para as multidões. Mas para a mulher samaritana, ele deixou bem claro de que ele era o Messias. E eu fico impressionado, queridos, porque não é o relato, é o capítulo seguinte, mas o que me impressiona do relato de Cristo com uma só pessoa na audiência é o quanto o Rei do Universo se preocupa com uma alma. Tanto aqueles que são líderes, como o nobre fariseu chamado Nicodemus, como aquela mulher que era rechaçada, que era estigmatizada, que ia no pior horário do dia para buscar água, porque ela tinha vergonha de estar em contato com outras mulheres. porque ela se sentia marginalizada. Mas o Rei do Universo tem tempo para os dois grupos, para a elite e para aqueles que são menosprezados. E o Rei do Universo, todas as madrugadas, todos os dias, ele quer ter uma conferência pessoal com você. Já imaginou que privilégio? E como eu disse, os maiores discursos de Cristo, a audiência tem quantas pessoas? Uma só. E nós temos aqui em João 3, um dos maiores discursos de Cristo, enfatizando, importa-vos nascer de novo. Conta-se uma história, um tanto quanto curiosa, de um pregador, que durante um ano, ele só pregou João capítulo 3. E o apelo dele, todo o culto era, importa-vos nascer de novo. Na quarta-feira, importa-vos nascer de novo. Sábado, importa-vos nascer de novo. J.A., importa-vos nascer de novo. Domingo, importa-vos nascer de novo. Daí tinha uma semana de oração, um final de semana. João capítulo 3, importa-vos nascer de novo. Daí teve um irmão que ficou incomodado com aquilo. Não é possível. Tem tantos textos na Bíblia. E ele só escolhe João 3. Eu vou conversar com o pastor. Eu vou falar com ele. Daí depois do culto, que o pastor pregou, qual capítulo? João 3. E apelou, importa-vos nascer de novo. Aquele irmão pensou, é hoje que eu pego o pastor na porta e pergunto para ele, pastor, tem tantos textos. E o pastor terminou o culto dizendo, importa-vos nascer de novo. Nascer de novo é a necessidade. E então aquele irmão abordou o pastor e falou, pastor, eu não estou entendendo. Existem tantos textos da Bíblia e o senhor só prega João 3. Por que, pastor? Me explique. Por que importa você nascer de novo? Por que você tem que nascer de novo? Queridos, a nossa maior necessidade, sem dúvidas, é nascer de novo. Importa-vos nascer de novo. E nós iremos entender um pouco essa necessidade. Esse é um capítulo riquíssimo. Precisaríamos aí, quem sabe, só de um final de semana para tentarmos extrair mais verdades deste capítulo. Mas vamos tentar trabalhar aqui a essência. João 3, do verso 1 ao verso 15. Vamos ler diretamente aqui. Este encontro na madrugada que Jesus teve com Nicodemus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemus, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus. Por que ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele? A isto respondeu Jesus, na lata, diretamente. Em verdade, em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode o ver, o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemus, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Terceira vez que Cristo enfatiza isso e nós sabemos quando algo é mencionado três vezes é porque é importantíssimo, santo, santo, santo é Deus. Ou seja, Deus é Santíssimo. importa-vos nascer de novo. Verso 8 O vento sopra onde quer ouves a sua voz mas não sabes de onde vem nem para onde vai assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemus como pode suceder isto? Acudiu Jesus Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade, em verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto contudo não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu a saber o Filho do Homem. e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Queridos, é interessante nós analisarmos o nome de Nicodemus. Alguém sabe o significado do nome de Nicodemus? Significa vitorioso, significa também vitória do povo ou aquele que traz a vitória. Olha só que interessante este último significado. Aquele que conduz o povo à vitória. Nós temos aqui uma ênfase em João 3 na pessoa do Espírito, naquele que é o agente regenerador. O que é regenerador? Que gera novamente, que traz o novo nascimento. E nós temos o significado do nome de Nicodemus, o que conduz o povo à vitória. Que interessante, queridos! Aquele que nos conduz à vitória é Cristo pelo Espírito. Que coisa tremenda! Para que sejamos vitoriosos, para que este povo seja vitorioso. O nome de Nicodemus neste contexto, ele não é uma simples coincidência, ele é uma mensagem. Aquele que conduz o povo à vitória é Cristo por meio do Espírito Santo. Nicodemus, queridos, ele era uma figura política, ele era uma figura também espiritual e religiosa, porque nós sabemos que os fariseus e Nicodemus ele fazia parte do sinédrio, eles eram figuras políticas. O encontro de Jesus com Nicodemus à noite não foi por acaso também, Nicodemus não queria ser visto se encontrando com Jesus, porque se ele fosse visto com Jesus neste diálogo, o que seria prejudicado? A reputação dele seria prejudicada, a carreira política, a sua ênfase como um líder espiritual, então ele pede, solicita essa conferência à noite. e Jesus sendo então o mestre, sendo o Senhor o Salvador, aquele que amava tanto o fariseu como aquele pecador, aquela prostituta, Jesus aceita este convite e vai ter com Nicodemus na madrugada. É interessante notarmos também que Nicodemus ele já acompanhava o ministério de João Batista e ele sabia que Jesus não era apenas um mestre, não era apenas um mestre vindo da parte de Deus. O Espírito Santo já estava apelando ao coração de Nicodemus de que aquele homem era o Messias, era o Cristo, mas ainda, queridos, o orgulho não o permitia aceitar a Jesus como Messias. Então é interessante que no início do diálogo Nicodemus quer de uma maneira, sabe, política, bem polida, meio que com falas assim, tentar dilubriar a Cristo, rabir, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus. Jesus não ficou com enrolação, ele já foi direto na veia da coisa. E ele disse o que para Nicodemus? A isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemus entendeu claramente o que Jesus estava falando e ficou impressionado como que pode este homem falar comigo que tem uma posição política, espiritual de uma maneira tão assim enfática, incisiva, cortante, ele ficou admirado com aquilo e se fez de sonso e se fez de desentendido e responde o que para Cristo? Perguntou-lhe Nicodemus, como pode um homem nascer sendo velho? Que pergunta tola na verdade. Como pode um homem nascer sendo velho? Ele quis então contornar a situação? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E aqui vem a resposta de Cristo novamente. Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui a primeira lição para nós queridos, é não entrar em debate. Cristo não entrou em debate com Nicodemus, ele foi na veia, como outros dizem, ele já deu na cabeça, com amor, já foi no cerne da coisa. Eu sei que nós como adventistas, eu acho que está no nosso DNA, quem sabe até uma lei da hereditariedade, uma tendência herdada, de ser inclinado ao debate. Eu vou levantar a mão aqui, quem são aqueles inclinados ao debate? eu vou confessar um pecado aos irmãos, eu sou, eu sou inclinado ao debate, mas sabe de uma coisa, queridos, num debate, quando um ganha, os dois perdem, num debate, normalmente, são dois egos gigantes conflitando, o debate não visa a união, não visa a morte do eu, do egoísmo, do orgulho, mas a exaltação do ego, eu ganhei. Por isso que a Bíblia é enfática em não jogar pérolas aos porcos. Paulo é muito enfático aconselhando Timóteo para fugir de contendas, de debates, de genealogia, de ABC, fuja destas coisas, porque estas coisas não edificam, estas coisas não transformam, estas coisas não estão inseridas no novo nascimento. Jesus, ele fugiu do debate para Nicodemos, em relação a Nicodemos, e foi direto na veia. Aqueles que estão abertos a ouvir a palavra de Deus, eles estarão com o espírito de humildade, porque se o espírito for de orgulho e egoísmo, você está perdendo o seu tempo, porque existem muitas almas sedentas da verdade e não podemos perder tempo com aqueles que não querem ouvir, mas querem apenas resistir, debater, retrucar, não perca o seu tempo. eu perdi amigos, o meu ego foi inflado, eu nunca vi uma alma se convertendo como fruto do debate, a igreja é desunida, os irmãos se escandalizam e a causa de Cristo é prejudicada. Eu ecoo o conselho que Paulo deu para Timóteo e o exemplo que Cristo dá aqui para nós, fujamos dos debates, isto não é covardia, é nobreza, é nobreza, e se for para falar, seja assim, sim, não, 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 dá direto na veia, com amor, com lágrimas nos olhos, mas não fique de rodeios, seja sábio, você não vai chegar para um católico falando que o Papa, como diz no Grande Conflito, é o representante de Satanás, vai fazer isso? Seja sábio, que as suas palavras estejam temperadas com sal, mas fuja do debate, não entre, não é proveitoso, e eu falo isso e quis falar isso porque eu sei que nós somos inclinados a isso, e recentemente, alguns meses, na verdade um pouco mais de um ano, eu tenho morrido para essa questão, falo para quem quer ouvir, para quem não quer, eu não falo, quer ouvir? Eis-me aqui, Senhor, comecei a falar e a pessoa resistiu e eu percebo que é uma resistência assim, do orgulho, do egoísmo, não está tendo um discernimento espiritual, porque não sou eu quem convenço, eu não posso querer fazer a obra do Espírito Santo, quem convence é o Espírito do pecado, da justiça e do juízo, é ele, não sou eu, e vamos falar aqui um pouco do novo nascimento, e aqui eu não posso deixar de falar da natureza humana de Cristo, porque Jesus, queridos, ele nasceu de mulher, mas ele nasceu gerado pelo Espírito, de semelhante modo, Jesus, ele fala para mim e para você hoje, nós precisamos nascer do Espírito, nós precisamos nascer do Espírito, como Jesus nasceu, mas para que isso aconteça, o eu precisa morrer, e quando experimentamos o novo nascimento, estamos nascendo como Jesus nasceu, para vivermos então a vida de Jesus, de serviço, de sacrifício, de abnegação, de entrega, o nascimento de Cristo é um tipo para o nosso novo nascimento, porque nós nascemos de mulher, mas nós nascemos com esta inclinação pecaminosa, e somos pecadores, Cristo nasceu de mulher sob a lei da hereditariedade, mas ele nasceu do Espírito, e ele fala hoje para mim e para você, importa-vos nascer de novo, como eu nasci, você precisa nascer também, e sabe queridos, o novo nascimento, ele não é o melhoramento da velha natureza, não é, é a morte da velha natureza, e a implantação de uma nova natureza, Deus não pega você e dá uma polida aqui, vem com um martelinho de ouro ali, vem com uma lanternagem, dá um retoque, e nós temos um novo Benjamin, não, você precisa morrer para nascer, você precisa morrer para nascer, Ellen White te comenta isso, e ela diz o seguinte, a vida cristã não é uma modificação ou melhoramento da antiga, mas uma transformação da natureza, tem lugar a morte do eu e do pecado, e uma nova vida, essa mudança só se pode efetuar mediante a eficaz operação do Espírito Santo, amém, que coisa maravilhosa, nós precisamos morrer em Cristo para que como ele ressuscitou, ressuscitemos como novas criaturas, usávamos antes os membros para o pecado, agora usamos os membros para a glória de Deus, é assim que tem que ser a nossa vida, é interessante no verso 3, em comparação com o versículo 5, que Jesus fala que temos que nascer para ver o reino, não está escrito isso no verso 3? Sim ou não? Nós precisamos nascer para ver, final do verso 3, mas o final do verso 5 diz o que? Ver ou entrar? Entrar, nós precisamos nascer de novo para ver o reino de Deus, e precisamos nascer de novo para entrar no reino de Deus, queridos, para ver o reino da graça precisamos nascer de novo, para entrar no reino da glória precisamos nascer de novo, só filhos de Deus lá entrarão, pecadores não entrarão, entrarão pecadores perdoados e transformados pelo poder do Espírito Santo, e para vermos o reino dos céus, para compreendermos o caráter de Deus, o Espírito que reina nos céus, precisamos nascer de novo, para termos parte na herança dos santos, precisamos nascer de novo, e o novo nascimento são dois, nascer da água e nascer do Espírito, o que que seria nascer da água? Nascer da água, queridos, é o batismo que leva ao arrependimento, é o batismo de arrependimento, melhor dizendo, é o batismo de João Batista, e nós sabemos que arrependimento não é apenas tristeza pelo pecado, envolve a tristeza, mas envolve o abandono do pecado, para nascer de novo, eu não apenas preciso me arrepender, eu preciso também experimentar uma conversão, e não é isso que diz lá em Atos capítulo 2, abra comigo, não feche em João 3, voltaremos para João 3, Atos capítulo 2, versículo 38, o que que diz? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o que? Para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, arrependimento e conversão, outro texto aqui em Atos diz, arrependei-vos pois e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, queridos, arrependimento não pode ser separado de conversão, e arrependimento não é apenas tristeza, é abandono do pecado, é você agora seguir um novo rumo, uma nova vida, isto que envolve o batismo pela água, e o que que envolve agora o batismo pelo Espírito? É agora, queridos, sermos guiados e controlados pelo Espírito e não pela nossa própria vontade, é o Espírito nos ter e conduzir os pensamentos, as emoções, as ações, as palavras, os gestos e sermos totalmente de Deus? E como isso se dá? Nicodemus perguntou a Jesus, e Jesus respondeu usando uma ilustração que é a respeito do vento, e o que que ele diz no versículo 8? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo que é nascido do Espírito. Eu fico pensando na minha conversão e antes da minha conversão eu falava muito palavrão, muito mesmo. Eu não sei se os irmãos conseguem imaginar, muitos falam, nossa, pastor, eu não consigo te imaginar assim, mas eu era daqueles roqueiros pesados, assim, sabe? Metaleiro, cabeludo, tinha piercing, alargador, camisa de caveira, perdidão no mundo, das drogas, falavam muito palavrão, besterento, aquela coisa toda feia, mas no processo de conversão, eu não lembro quando eu deixei de falar palavrão, eu não lembro, ah, foi dia tal, no mês tal, eu lembro quando eu comecei a estudar a Bíblia, mas o processo do crescimento espiritual, do novo nascimento, é um mistério, queridos. Ellen White diz, neste contexto do diálogo de Jesus com Nicodemus, que nós não podemos compreender plenamente os mistérios da redenção, como se dá esse novo nascimento, é um mistério, como o Espírito opera, então Jesus, no diálogo com Nicodemus, as árvores começaram então a se balançar por causa do vento, e ele usou aquilo como ilustração, é assim todo aquele que é nascido de Deus, o vento sopra, a gente não sabe de onde vem e para onde vai, mas o Espírito Santo está atraindo, o Espírito Santo está transformando. Eu lembro de uma ilustração de um menininho em que o pai solicitou que ele pegasse água no rio, e o pai deu a ele uma cesta de palha trançada com alguns espaços, e era uma cesta de carvão, e o menininho pegou aquela cesta, viu aqueles buracos, mas foi, e ele pegava a água do rio e voltava bem rápido, mas quando ele chegava no pai dele, não tinha mais água, ele pensava, dessa vez eu vou mais rápido ainda, pegou a água do rio, voltou correndo para o pai, mas quando chegou, não tinha mais água, e ele fez isso até a exaustão, e ele falou, pai, eu não consigo trazer água, então o pai olhou para ele e falou, filho, olha para o cesto, você está vendo alguma sujeira? Sim ou não? Não, não estou vendo mais aquela água, por mais que não esteja, ela purificou o cesto, queridos, recebemos a porção diária do Espírito Santo, a chuva do Espírito, diariamente, constantemente, e aquela água nós recebemos para dar, não é assim? Nós somos enchidos para sermos esvaziados, somos enchidos para sermos esvaziados, mas neste processo de se encher e se esvaziar, o que está sendo purificado? O nosso caráter, a nossa vida, o nosso coração, não sabemos detalhar todo o processo do novo nascimento, mas nós sabemos que somos novas criaturas em Cristo Jesus, não sabemos os pontos principais de quando eu deixei de fazer isso, quando eu passei a fazer aquilo, mas estamos sendo guiados e conduzidos pelo Espírito Santo e Ele está purificando a nossa consciência, Ele está purificando o nosso coração. Elemai te comenta o seguinte, se bem que o vento seja invisível, seus efeitos são vistos e sentidos, não é verdade? Assim, a obra do Espírito sobre a pessoa revelar-se-á em cada ato daquele que lhe experimentou o poder salvador. Quando o Espírito de Deus toma posse do coração, toma o quê? posse do coração, transforma a vida, os pensamentos pecaminosos são afastados, renunciadas às más ações, o amor, a humildade, a paz tomam lugar da ira, da inveja e da contenda, a alegria substitui a tristeza e o semblante reflete a luz do céu. Ninguém vê a mão que suspende o fardo, nem a luz que desce das cortes celestiais. A bênção vem quando pela fé a pessoa se entrega a Deus. Então, aquele poder que olho algum pode discernir cria um novo ser, a imagem de Deus. Que coisa mais linda, queridos! É esta obra que Deus quer fazer na nossa vida. Ele quer que nasçamos de novo como Cristo nasceu para vivermos a vida de Cristo. Mas antes precisamos morrer, não é um melhoramento. Ah, hoje eu sou uma pessoa melhor, então você não é cristão. Ah, mas antes eu falava e hoje não é melhoramento, é um novo nascimento, é morte e ressurreição. E como isso se dá é um mistério, mas Cristo ele amplia essa questão no versículo 14. O que que diz o verso 14? e do modo porque Moisés fez o que? Levantou a serpente no deserto, assim também importa, olha a palavra semelhante, importa que o filho do homem seja levantado para que todo que nele crê tenha a vida eterna. É uma impossibilidade, é uma inutilidade a tentativa de ser salvo pelas obras. Apesar de que ninguém será salvo sem obras, é inútil, é impossível ser salvo pelas obras, porque diante da lei ela requer de nós vida justa, caráter perfeito, e isso eu e você temos para dar para a lei? sim ou não? Temos? De maneira alguma. Então quando eu me aproximo da lei e a lei é santa, perfeita, justa e boa, Ellen White menciona que a lei é mais santa do que os próprios anjos, que coisa incrível, está superior aos anjos. Quando eu me aproximo da lei que é santa, perfeita e boa, a lei ela me condena e ao invés de ela me dar vida, ela vai me dar morte, mas ela vai fazer uma outra coisa também, como diz Paulo em Gálatas, ela vai me conduzir a Cristo. A lei nos serviu de tutor para nos conduzir a e recebermos o que de Cristo? Justiça, vida, salvação. É impossível ser salvo pela lei, mas a lei te conduz a aquele que se você se aproximar ele não vai te dar morte. Jesus fala, eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar o mundo, quem condenará vocês é Moisés e não eu. É a lei que condena vocês e não eu, eu sou o salvador, eu sou aquele que pode te dar vida, perdão e poder, justiça imputada e comunicada, o que Cristo fez por nós e quer fazer o que? Em nós, o título para o céu e a adaptação para o céu, mas agora a partir do momento que vamos a Cristo, que o contemplamos na sua agonia, quando contemplamos a serpente que foi levantada no deserto, e ei, Cristo sendo retratado como uma serpente, é isto mesmo que ele disse, porque ele foi feito pecado por nós, ele experimentou o inferno, a morte eterna e a separação completa do Pai, e quando olhamos para Cristo, que não é um retrato do Filho de Deus da cruz, mas o meu e o seu retrato, porque nós deveríamos estar lá, humilhados, rejeitados, traídos, distantes de Deus, suportando a ira de Deus e a morte eterna, o orgulho e o egoísmo são jogados ao pó, e contemplando o Filho de Deus teremos vida e vida em abundância e justiça, então, indo para Cristo, ele me dá vida, ele me dá perdão e ele fala, filho, eu vou te conduzir para a lei, eu vou te conduzir para a lei, para que você agora esteja em harmonia com a lei, eu vou te dar poder para ser guardador dos mandamentos, para que você não seja apenas declarado justo, mas para que você também seja feito justo em Cristo Jesus, então, queridos, a plena harmonia entre o Filho de Deus e a lei, estamos aptos para irmos para as mansões celestiais, porque a nossa vida não fará com que o céu corra risco do pecado se levantar uma segunda vez, por isso que Jesus disse, este processo do novo nascimento se dá quando vocês me contemplarem, contemplarem a Cristo, e Ellen White fala, como seria bom se dedicássemos pelo menos uma hora nas últimas cenas de Cristo neste mundo, na sua agonia, no Getsemane, no seu suor de sangue, nos seus clamores, na sua angústia, na sua humilhação na cruz, porque ali o egoísmo e o orgulho são quebrantados, são jogados no pó, e então o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida e operar um novo nascimento, o arrependimento, o abandono do pecado, vemos o quão maligno é o pecado, queridos, o quão maligno que causou a morte daquele que tanto nos amou, por isso que a motivação para guardar os mandamentos de Deus deve ser o que queridos? O amor, se me amais, guardareis os meus mandamentos, e aqui eu quero falar um pouco da religião farisaica e a gente vai terminar, aí está o erro queridos, da religião farisaica que muitos de nós como adventistas acabam ainda reproduzindo, tentamos encontrar mérito diante de Deus pelas nossas obras, a religião farisaica é aquela religião que segue a risca letra da lei, mas o coração está ainda longe do espírito da lei, é a religião da forma, mas o frasco está vazio, tem uma forma belíssima, mas o interior está cheio de egoísmo, de inveja, de cobiça, de ódio, de morte, por isso que Jesus disse em relação aos fariseus, vocês são sepulcros caiados, o que é um sepulcro caiado? Belíssimo, adornado por fora, mas o que você tem dentro de um sepulcro? Escuridão, carniça, fedor, morte, trevas, vermes, esta é a religião farisaica, exteriormente guardamos os mandamentos, mas o nosso coração ainda está distante de Deus, queridos, Jesus ele não quer apenas uma obediência exterior, ele quer um novo coração, que o adoremos em espírito e em verdade, uma nova vida, uma nova mente, novos desejos, novos pensamentos, um coração que se rende ao Senhor, um coração que se rende ao Senhor e que agora as obras serão consequência do permanecer em Cristo, serão a consequência de sermos guiados pelo Espírito, os frutos são consequência e assim revelaremos uma nova vida em Cristo Jesus, Jesus numa certa ocasião ele disse, se a vossa justiça Mateus capítulo 5 não excederem muito a dos escribas e fariseus jamais entrareis no reino dos céus quando Jesus fez essa declaração os seus discípulos se perguntaram então quem será salvo porque eles tinham os fariseus como Nicodemos como a elite espiritual a referência de santidade de espiritualidade de entrega a Deus e Jesus agora fala que a obediência a nossa lei tem que ser muito maior excederem muito a dos escribas e fariseus então quem será salvo queridos é porque os fariseus tinham uma obediência formal da letra da lei mas o coração estava distante do espírito da lei eles não tinham experimentado o novo nascimento eram homens como o homem de Romano 7 eram homens como Paulo zelosos da lei mas o coração ainda distante do espírito da lei distante do espírito do Senhor do caráter de Deus então Jesus começa a apelar para o coração dos seus ouvintes a lei diz não adulterarás contudo eu estou ampliando a lei eu vim para cumprir a lei para ampliar a lei que aquele que olhar em verdade vos digo que olhar com uma intenção impura para uma mulher já fez o que? já adulterou Cristo quer uma obediência daqui de dentro queridos do coração do íntimo que consequentemente se manifestará em ações exteriores entendem isso? é o espírito da lei não apenas a letra da lei não podemos viver esta religião farisaica a religião do checklist que eu enfatizei para vocês mas a religião do amor em Cristo Jesus da morte do eu da submissão da vontade para que o nosso coração desejos e pensamentos sejam de quem? sejam do Senhor e depois que Nicodemos teve este encontro com Cristo a vida dele nunca mais foi a mesma um dos dois que desceu o corpo de Cristo da cruz foi quem? Nicodemos juntamente com José de Arimateia Nicodemos depois da ressurreição de Cristo da ascensão sabe o que ele fez? sendo um homem rico ele empregou todos os seus recursos para a causa de Deus e a pregação do evangelho e se tornou um homem pobre sabiam disso? Nicodemos se tornou um homem pobre porque ele não estava acumulando tesouros na terra mas tesouros aonde? nos céus Nicodemos como um líder convertido auxiliou que muitos como ele da sua classe se convertessem porque o livro de Atos diz que muitos sacerdotes fariseus e escribas se tornaram cristãos Nicodemos também no momento de desânimo da igreja ele estava ali fortalecendo os discípulos e sabe quem foi que contou esta história para João relatar no seu evangelho? foi o próprio Nicodemos Nicodemos falou para João a respeito do diálogo que ele teve com Cristo e João registrou no seu evangelho Nicodemos querido se tornou uma peça fundamental para o início da igreja cristã que coisa mais linda porque ele experimentou o novo nascimento o orgulho foi quebrantado a religião farisaica foi deixada de lado e ele passou a ter essência essência nascer de novo da água e do espírito o que que vale queridos um perfume caríssimo sem o perfume dentro você compra um perfume valiosíssimo importado de sei lá 700 reais daí naquele momento de um jantar romântico com a esposa você vai passar o perfume não tem nada dentro mas o frasco é belíssimo você faz o que com aquilo joga no lixo queridos a essência tem que ser resgatada a essência de termos um coração rendido a Cristo guiado pelo espírito e então revelaremos na nossa vida o caráter de Deus o espírito operará conforme a sua vontade Ellen White diz que o espírito opera de acordo com o nosso consentimento porque o espírito também é um gentleman ele não força ele não empurra uma situação ele opera conforme o nosso consentimento se você quiser entregar muito ele operará muito se você entregar pouco ele operará pouco está em suas mãos o quanto você quer ser cheio do espírito muito ou pouco cheio e pleno do espírito ou uma pessoa oca com forma de piedade a escolha está em suas mãos que você juntamente com a sua família ou se você está nesta peregrinação cristã sozinho porque nunca estamos a sós o espírito sempre nos acompanha Cristo está conosco os anjos que tomemos a decisão de buscarmos diariamente o derramar do espírito santo e sermos o povo do senhor que viverá em unidade em união revelaremos o caráter de deus esta igreja será edificada o evangelho será proclamado e poderemos ver e entrar no reino dos céus quem quer ver e entrar no reino dos céus em nome de jesus que essa seja a minha sua experiência o coral vai cantar a respeito do reino de deus do céu e que este seja o nosso regozijo a nossa alegria de vermos e entrarmos no reino dos céus que deus abençoe a vida de todos nós amém deus abençoe deus abençoe deus abençoe deus abençoe deus abençoe deus abençoe abençoe deus abençoe deus abençoe abençoe deus abençoe abençoe abençoe